Bom, como é que se vai prender e tirar a liberdade de alguém quando se tem a presunção da inocência? Se há presunção da inocência, você não pode cumprir uma pena que pressupõe a culpabilidade, porque uma pena e a prisão, a restrição ou a anulação da liberdade, pressupõe uma condenação, é uma pena que está sendo imposta. Então eu não posso condenar a uma prisão alguém que eu acho que é inocente. Senhora Presidente, é ignorar o debate... É ignorar o debate constitucional que está sendo travado nessa comissão dizer que o princípio da presunção da inocência se resume à prisão, porque não se resume. Se se resumisse, se fosse esse o caso, não poderia ter a hipótese de nenhuma prisão temporária ou prisão provisória ou prisão preventiva. Isso não existiria caso o princípio da presunção da inocência se resumisse à questão da prisão. A presunção da inocência é muito mais ampla, envolve o direito ao juiz natural, que é o contrário do tribunal de exceção, envolve o direito ao juiz imparcial, envolve o direito à ampla defesa, à paridade de armas. Essa presunção da inocência é muito mais ampla do que o conceito de prisão em segunda instância. E foi colocado aqui que o que a gente defende é a volta do autoritarismo, pois países que têm a presunção de inocência e, ao mesmo tempo, a execução de pena em segunda instância, como a Suécia, como a Noruega ou o Canadá, então são países autoritários e a gente não estava sabendo. O parlamento precisa atualizar suas definições de autoritarismo. E outro ponto também, que causa estranheza aqueles que dizem que a pauta está sendo votada em cima da hora, está sendo votada de afogadilho, porque muitas outras pautas foram votadas neste ano no parlamento com muito menos debate do que a prisão em segunda instância que está sendo debatida desde a legislatura passada. Isso ou é canalício ou é ignorância, porque está sendo debatido desde a legislatura passada, o debate está maduro, se debate dentro dos termos, inclusive do voto que mudou o entendimento da prisão em segunda instância, que é o voto da ministra Rosa Weber, que é justamente mudar o conceito do transitado em julgado para fins de execução de pena. O ministro Barroso já demonstrou que menos de 5% das ações que chegam a um recurso especial ou a um recurso extraordinário são revertidas por questões legais. Ou seja, 95% é considerado culpado e mesmo aqueles 5% muitas vezes são culpados, mas por alguma nulidade processual são soltos da cadeia. Então a gente não está aqui tratando de nenhuma maneira do fim do Estado Democrático de Direito, pelo contrário, de colocar o país nos rumos de uma nação desenvolvida. E eu pediria, senhora presidente, nos termos do artigo 185, parágrafo 4º, que fosse declarado prejudicado este requerimento de quebra de interstício em razão do interstício ter sido superado às 20h34 desta reunião. Portanto, não há necessidade mais de encaminhamento, nem de orientação, nem de votação deste requerimento, porque o interstício já foi quebrado, então o requerimento resta prejudicado nos termos regimentais. Vamos prosseguir com a votação. Música Música